Fala galerinha, aqui quem tá falando da Ultral, tô trazendo vídeo pra vocês de Cuphead, tô aqui com o Vini Vini tá trocando de fone, então ele não tá ouvindo nada Vini, oi, toma no cu, Vini, oi, oi Pois é, a gente vai jogar aqui Cuphead, vamos jogar junto Um joguinho muito foda, Cuphead é muito bom E eu tô só esperando ele vir aqui pra gente jogar Cuphead é um jogo muito difícil, gente, é muito difícil, não tem ideia do quanto difícil é isso Vamos ver a gente passar raiva aqui, a gente quer derrotar a porra de uma Flo Porque a Flo, é muito difícil de ganhar dela, é muito difícil Moura Cuphead, qual o nome do teu? Moura Negunei Moura Zé, Moura Zé Azul Vem a cá, menino, que eu quero andar Mano Tchau, 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 tchau Agora eu tô normal Agora eu tô normal? Moura, seu bichinho azul feio Pois vambora Bora na batata logo, que é bem fácil Mano, bora escolher logo pra gente ir Calma aí, Vini, deixa só, eu vou aumentar mais o volume do jogo porque o teu tá muito alto Aí eu não quero que fique igual o Downhill que tá tudo muito baixo A batata tá aqui, ó É, eu vi ela aí Se tiver no regular Bora Porque o Simple não vale É verdade Eu sou vermelho agora, né Porra, já comecei assim Ele lança em velocidade diferente Eu sei, eu derrotei ele Eu tava na cebola ainda agora São três pra gente derrotar, eu acho, né? Cebola, batata e a cenoura, né? E a cenoura Agora é as lágrimas É só se mexer, velho É só se mexer, velho Ai Essas lágrimas rosa fazem o que? Achei Aqui tá com a especial Eita, é pra cima, hein? Ai Nossa, não deu, mano Tá no meu alcance Porra, já? Ela joga uma cobra no final Foda-se, metralhamos ela Droga Você que eu era o azul Eu tô confundindo, velho Porque eu era o azul ontem Eu também tô tendo que prestar muita atenção Eita, é o azul ontem Boa Eu vou ficar pra cá, velho Fica pra aí Porra Não dava certo Por que a cebola tá chorando, velho O que é isso? agora é melhor deixar só para cenoura é é muito ruim pular no que é mais rápido mas eu vou tentar é isso eu consegui fazer o dash nossa eu me fordo na cobra mas tá eu perdi só um de hp tá boa 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 essa aqui é fácil essa aqui é gg é literalmente não sei nem lá para o nosso boneco é só olhar para cima e ela morre bem rápido e essa gota rosa dá muito dano será que ela é dano tira a vida né e tá agora vai tá cuidado com raios é um é um em mim e um em mim tá ligado o bom de ficar os dois vivem isso agora vai ser um em ti ou em mim quer dizer agora a gente eu sabia que eu ia ter ficado parado ficar no meio dá para acertar certinho as cenouras de canto mano o que que eu fiz mano cuidado 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 relaxa relaxa eu tinha a vida ali eu tinha as três a gente ganha essa eu também vive 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 eu achava que tinha sido eu e aí o 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 G, g mano. GG meu patrão. De primeira. De primeira, nem eu cortei direto pra esse... Dois minutinhos mano. Na moral, 2 e estrela. Nossa, olha isso. Nossa, B vai tomar no cu. Nossa, o jogo tá quebrado, abaixo pirata é foda né. E pirata não. Vamo com essa moeda, não comprei, comprei. Com essa moeda aqui. Mais no próximo vídeo. Well, Cuphead and his pal bud man They like to roll the dice By chance they came on Devil's Game And gosh they...